O que que é isso? Cadê? 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 Tô maluco, nem cliquei. Soca ela, barro, barro, barro. Flecha? Não, barro nada, soca a Belva. Aqui ó, rapaziada, tem uns sessos aqui ó, vou chegar, vou chegar. Mano, já vou chegar. Aqui ó, o cara não vai entender nada. Ih, tá na... A gente que não entendeu nada. O cara jogando pra qual time? Vai solar barro? Ela tá sem skin, né? Encontrada. Pô, eu tô sem skin do dia dos namorados, rapaziada. Tô sozinha, né? Tchau, tchau.